Olá, pessoal! Fizemos um piquenique e agora vamos voltar. Mecânicos, não deixem nada pra trás. Um, dois, três, quatro mecânicos. Um, dois, três, quatro mecânicos. Hã? Nós perdemos o azul! Verde, venha comigo! Temos que encontrá-lo! Ele deve estar assustado e sozinho. É hora de encontrar o nosso amiguinho! Azul! Azul! Onde ele está? Azul! Aguente firme! Vamos te tirar daí! Chilly! Vamos usar o seu reboque para me baixar! Porcas e parafusos! Acabou a corda! Pobre azul! Você está com alguns amassados! Podemos usar o seu foguete para nos tirar daqui! Um pequeno conserto será o suficiente para deixar o seu foguete de novo eficiente! Bem apertado! Vamos levá-lo de volta para a garagem! Muito bem, pessoal! Encontramos o azul! E agora vamos deixá-lo como novo! Pegue suas ferramentas, vamos rimar! Na garagem do Gekko é hora de consertar! Suas pernas são rodas a girar! Para que volte a andar, vamos elas trocar! Os braços direito e esquerdo vamos consertar! Para isso, as articulações vamos apertar! E para finalizar, vamos te repintar! Agora você já pode ir lá brincar! Ah, azulzinho! Durma bem, então! Todos sentimos a sua falta de montão! Tchauzinho, pessoal!